Autoriza o árbitro, tem bola rolando para a Uniclinic Náutico aqui no Domingão. Lado direito do campo, levantamento para a área, toque de cabeça, gol do Náutico! No primeiro minuto de jogo, abre o placar o Náutico. Vem chegando o Náutico mais uma vez, bola pelo meio, tentou o giro, de frente para o gol, pode ser mais um do Eric, foi derrubado e o árbitro apontou o pênalti. Pênalti para a equipe do Náutico. Eric preparado, vai para a cobrança, pode fazer o segundo, partiu, foi Eric para a bola, bateu, gol! Gol do Náutico! Eric, camisa 33, olha o torcedor do Náutico feliz da vida com chuva e tudo. Autorizado o cruzamento feito, fechado, desvio para o gol! Gol do Náutico! O terceiro da partida, aos 13 minutos e olha o torcedor do Náutico aí, feliz da vida! Dos 4-3 já foram, cruzamento de escanteio, subiu todo mundo, o Giva tentou um desvio também e a bola acabou entrando. Jogou a bola na frente, vem descendo o Giva, cruzamento para o meio, pode pintar o quarto! Gol do Náutico! O quarto gol! O Náutico consegue o que precisa, está fazendo a partir dele! Olha só! Vem chegando ainda! Levantamento feito, toque de cabeça para o gol! Gol! Anselmo, Anselmo, camisa 9! Ele estava querendo marcar, falou que precisava marcar e fez o dele, o quinto da partida! O vídeo lançou no meio, era para o camisa número 10, o Leilon, mas a bola fica viva por baixo e o árbitro aponta! Ele apontou a pênalti! É pênalti para a equipe do Uniclinic! Partiu, Teles foi para a cobrança, bateu por cima do gol! Perdeu a chance de fazer o primeiro do Uniclinic na Copa do Nordeste de 2017! Quando a fase é ruim, amigo, tudo fica autorizado! Eric foi para a cobrança, mandou direto! Colasso do Náutico! Eric, camisa número 33! Aumenta o marcador para o torcedor Timbu fazer a festa! Bola rolando para o segundo tempo de Uniclinic Náutico! Cruzamento feito, dominou de frente, Eric fintou o telo, mas sobrou um pé dele! A bola ficou do lado de fora, chute do Cal! Rodrigues por cima da trave! Abusou agora o ataque do Náutico, né? Poderia ter feito o sétimo... Então saiu um contra-gola para o Uniclinic, corte feito pela defesa do Náutico! A bala sobrou com o Eric, levantou para a área! Olha a bicicleta! Bola batida no chão e vai por cima! Nirley, bicicleta dentro da grande área, se acerta, era um golaço! Olha só, chegando mais uma vez o time do Náutico, bola na frente, pode ser o sétimo gol! O Theo deu um tapa na bola! Anselmo! Gol! Do Náutico! Anselmo, camisa 9, faz a festa do torcedor Timbu mais uma vez! Segunda goleira que faz para cima do Uniclinic, na primeira partida fez 4 a 0, agora faz 7! Olha o Giva, pode marcar mais um de frente para o Theo, bateu! Gol! Do Náutico! Giva, camisa 77, faz mais um, amplia a goleada! Dessa vez ele acreditou! Vai trazendo para o meio! Brigou pela bola, o Guido perdeu contra golpe do Náutico, o Eric em velocidade, o Theo saiu do gol, o Eric passou por ele, vai ser mais um, bateu para o gol! 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 Do Náutico! O nono gol da partida! Eric, camisa número 33, numa jogada de velocidade, apita o final de jogo! 9 para a equipe do Náutico, 0 para a equipe do Uniclinic! Feedly! E se não tivesse acontecido com a Love, o trem do qual diz o bipartite, ou o gol do Rush, o Muito obrigado! Gol kar NFL! É momento! Como é que disse? Era gira o